Quer gerar sua própria energia sem pagar taxa nenhuma, sem ter o governo como sócio, arrecadando um pedaço de tudo que você produz? Então faça que nem o amigo Diego, de Bom Jesus do Galho, lá em Minas Gerais. Ele montou um sistema off-grid bastante simples, aprendeu aqui no canal, e está gerando sua própria energia. Não paga por utilização de fio, taxa nem nada, não tem nenhuma parte da sua produção que tem que ser destinada ao governo para pagamento de tarifa, e ele pode utilizar em uma residência que não tenha nem ligação com a concessionária. Ou pode também utilizar esse mesmo sistema, mesmo tendo a concessionária, e não precisa dar nada do que ele produz como forma de pagamento de taxa. Esse é o sistema de energia solar off-grid raiz. Então vamos conhecer o sistema do amigo Diego, e vamos ver como ele montou com as aulas no canal, ver o funcionamento, e depois a gente vai fazer um comentário sobre o sistema. E também o amigo Diego tem um alerta, tem uma coisa que não tem vantagem nesse sistema. Quer saber? Vamos ouvir a opinião dele, e depois vamos comentar sobre isso também. Mas antes, eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber as notificações, participar do Salve com a galera, gostando aí dos vídeos, das vídeo-aulas gratuitas sobre montagem de energia solar off-grid e muito mais. Taca o like, taca, 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 taca o like, sorteio das estações de energia solar. O EB3A mais a PV120, que a BlueT vai enviar ao ganhador do sorteio desse mês de setembro, a lista já fechou. É um EB3A estação, mais uma PV120. Estou fechando aí a listinha para publicar para vocês a final, para vocês fazerem a correção antes do final do mês. para poder só aguardar o sorteio e verificar quem for o ganhador e a BlueT enviar. E aí, quando receber, espero que ele mande uma fotinha para a gente, um videozinho para a gente mostrar para vocês aí o vencedor recebendo os prêmios da BlueT. E em dezembro, 31 de dezembro, essa aqui. Essa é a minha, é o canal que vai passar para o membro vencedor. Sorteio aí de final de ano, Papai Noel, vai ser essa aqui. E já tem mais duas para o próximo ano. É, terminando um, tem uma que eu vou apresentar aqui no canal. Essa aqui é a novidade que ainda não apresentei. E também tem outra aqui que a gente já apresentou. Esse dia também está na caixinha. C2A e essa aqui que eu vou apresentar no canal, que também vai ser os próximos dois sorteios. Vai ser um atrás do outro. Terminou a EB55, depois aquela, depois essa aqui, tudo por membro do canal. Então, se torne membro. Um picolé por mês, R$7,99. Você ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas. Ao cabo, é bom continuar fazendo esses vídeos. E essas vídeo-aulas gratuitas, sem vender cursinho. E ainda vai participar de todos os sorteios. Essas estações que a gente vai testando aqui, vários materiais. Vai tudo para o sorteio dos membros. Então, ajuda o canal. Vamos ver a aula, depois a gente volta. Pessoal, bom dia. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho desse sistema de energia solar off-grid que eu montei graças ao canal do YouTube Tarciso Simone. Vamos falar um pouquinho agora de cada equipamento. Lá em cima, eu tenho duas placas de 570 watts cada uma, totalizando 1140 watts de potência. Esse equipamento aqui, esse cinza, é o controlador de carga. Ele recebe as energias, a energia que vem lá das placas, né? E carrega as baterias. As baterias são quatro, de 45 ampere cada, ligadas aqui no sistema de 24 volts. Totalizando 90 ampere de autonomia. Essas baterias, elas mandam a energia aqui para esse inversor. Esse inversor, ele transforma os 24 volts das baterias em 110 para a gente estar utilizando na nossa residência. Esse equipamento aqui, a chave ETS, ela alterna entre a energia das baterias e a energia da concessionária. Quando, por exemplo, dá 6 horas da manhã, as placas começam a gerar energia e mandam para as baterias. Aí, essa chave aqui, ela passa da energia da concessionária para as baterias. Ou seja, a partir de 6 horas da manhã, o que alimenta a residência são essas baterias aqui. E aí, quando dá por volta de 17 ou 18 horas da noite, da tarde, né? Aí, essa chave aqui, ela transfere a energia das baterias para a concessionária novamente. Aqui, ó, eu tenho esse porta-fusível aqui, que é responsável por proteger o sistema de algum curto circuito que vier lá das placas. Esse aqui é um disjuntor que desliga a energia que vem das placas. Esse aqui é um VPS que também protege o sistema de algum curto, né? Esse aqui já é um disjuntor que desliga o controlador de carga. Esse disjuntor aqui é o responsável por desligar o inversor. Esse disjuntor aqui é responsável por desligar a energia da chave, a chave ETS e esses dois relês aqui. Esse relê aqui, ele serve para mostrar a voltagem e a amperagem que está indo lá para a residência. Esse outro relê aqui, esse menor, ele serve para segurar a energia, por quê? Quando eu ligo o inversor lá em cima, a energia aqui, ela não começa em 110, ela começa em 80, 90 e 100. Se eu não tivesse esse relê aqui para segurar essa energia, eu poderia estar queimando os meus equipamentos. Então, o que que acontece? Esse relê segura essa energia por alguns segundos até essa voltagem aqui estabilizar em 110 volts. Assim que estabilizar, esse relê vai e libera energia para esse disjuntor, que libera energia para a casa de baixo e também para a casa de cima. Esse outro disjuntor aqui é responsável só pela energia da casa de baixo. Esses outros dois equipamentos aqui são os balanceadores de bateria. Cada balanceador desse balanceia duas baterias. Esse cooler que foi instalado aqui, infelizmente, esse controlador de carga, ele deu um problema. Ele estava mandando muita carga lá para as baterias, fazendo com que as baterias sobrecarregassem. Aí, o que que acontece? O que que acontece? Eu, observando o funcionamento do sistema, eu percebi que, à medida que as baterias iam sendo carregadas, a temperatura desse controlador aumentava bastante. Aí, o que que eu pensei? Como ele não tem cooler interno, eu coloquei esse externo para ver se a temperatura baixava. Assim que eu fiz esse procedimento, a temperatura baixou e as baterias não... O controlador parou de mandar carga em excesso para as baterias. Então, ou seja, esse equipamento aqui tem um defeito, né? Que os chineses deveriam ter colocado um cooler interno nele. Infelizmente, eles não colocaram. E agora, para resolver esse problema de sobrecarga, a gente tem que adaptar esse cooler. Futuramente, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar dois coolers menores e vou abrir esse controlador aqui e vou instalar dentro dele. Que aí eu posso desativar esse cooler aqui, que está externamente. Então, assim, esse sistema é muito bacana. Esse sistema aqui, a única desvantagem que eu vejo nele é que ele só serve para o local que foi instalado. Ele não serve para outras residências. Por exemplo, se eu tivesse uma outra residência em outra rua ou em outra cidade, eu não conseguiria mandar energia desse sistema aqui para outra casa. Porque esse sistema aqui só funciona no local em que ele é instalado. Já o sistema de energia solar on-grid, ele serve para várias residências. Você pode ter que colocar na residência que você mora. E se você tiver uma outra residência em outro local, outra rua ou outra cidade, você pode estar mandando a energia que você produzir na residência que foi instalada para as outras casas também. Só que, o que acontece no on-grid? Em caso de falta de energia na cidade, você fica sem energia até a concessionária restabelecer o sistema. Já esse sistema off-grid, se faltar energia na cidade, a gente consegue configurar essa chave ATS aqui para a gente não ficar sem energia. Então, assim, cada sistema tem as suas vantagens e desvantagens. Então, assim, eu agradeço muito ao Tarciso por ter ensinado a gente a montar esse sistema, porque o sistema realmente funciona e vale a pena. A gente tem uma economia nele. Voltamos, pessoal. Primeiro, agradecer ao amigo Diego de Bom Jesus do Galho, Minas Gerais, que enviou o vídeo no canal. Muito importante, cada vídeo que os amigos enviam aí dos seus sistemas prontos para a gente comentar e trazer aí mais luz a quem está chegando agora, que quer montar seu sistema de energia solar off-grid, para ver como é que a gente ensina aqui as montagens e ver como vocês fazem na prática. Aí, evoluindo o sistema, trazendo mais melhorias, novidades aqui. É sempre excelente. Muito obrigado, gente, de coração. Fico muito satisfeito. Isso é um dos melhores presentes que a gente recebe aqui no canal, é ver todos os amigos montando, enviando para a gente. Isso é incrível. Vocês são nossa família aqui, que a gente está todo dia aqui conversando, trazendo informação, interagindo. Isso é maravilhoso. Isso é um dos melhores sentimentos que a gente tem em relação a esse canal aqui com vocês. Então, vamos comentar um pouquinho sobre o sistema do amigo. Como fonte geradora e captadora de energia, capta energia luminosa, transforma em energia elétrica, duas plaquinhas de 570 watts pico. Num sistema de 24 volts, quantos amperes essas placas mandam aí para o banco de bateria do amigo de Ego? 1140 watts, dividido por 24 volts, algo em torno de 47,5 amperes. É muito para esse banco de bateria ou não. Vamos conversar rapidinho, já já, sobre isso. Banco de 24 volts, 90 amperes. Quando ele faz um arranjo, bota duas baterias de 45 em série, ele tem ali 24 volts, 45 amperes. Colocou essas duas em paralelo com mais duas em série, o que foi que ele fez? Ele dobrou. Então, se tornou 24 volts, 90 amperes dessas quatro baterias nessa associação série paralelo. E qual a corrente máxima para carregar um banco de baterias de 24 volts por 90 amperes chumbo ácido? No chumbo ácido, que são essas baterias automotivas, estacionárias, a corrente máxima aí que os fabricantes recomendam colocar no banco de baterias seria 30%, entre 20 a 30%. Alguns fabricantes dizem entre 20 a 25, outros dizem entre 20 a 30% da corrente nominal do banco. Como o banco dele é de 90 amperes em 24 volts, teríamos aí que o ideal seria entrar nessas baterias no máximo 30 amperes chumbo ácido. Ou seja, o sistema dele tem capacidade de produzir 47,5. Então, passaria um pouquinho aí da capacidade máxima indicada para a carga nesse banco. Porém, pessoal, tem uma coisa que muita gente esquece. E isso era se o sistema dele fosse usado 100% só para carregar o banco de baterias. Só que a maioria dos sistemas de energia solar off-grid não são assim. A gente não só liga, bota para carregar e depois vai usar. A gente já liga e ele já vai usando. Quando vai carregando a bateria, uma parte dessa corrente aí, desses 47,5 amperes, já é destinada aí direto para o inversor para alimentar as cargas que estão ligadas. Então, geralmente, uma boa parte dos sistemas off-grid usam metade da produção ou até mais já para alimentar as cargas diretamente, sobrando metade ou menos. Por isso que você tem que fazer um cálculozinho ali. Se um amigo estiver utilizando ali 200, 300 watts de carga de consumo, ele já está consumindo aí bem mais do que isso. Então, ele não vai deixar que o sistema envie mais que 30 amperes para o banco de baterias. Vai estar sempre aí que está observando isso. Em tese, se não tivesse nada ligado, as placas estariam mandando mais corrente do que o banco necessitaria. Mas como é um sistema que está ativo aí desde manhã já está consumindo, então, a parte dessa corrente produzida vai para o sistema. Aí, muita gente pergunta, está se no sistema de energia solar off-grid durante o dia, eu estou utilizando uma carga baixa, eu vou estar usando da bateria ou das placas? Veja, ele tem 1.140 watts pico de produção. Imagine que ele só esteja utilizando 250 watts de carga. A maioria, a maior parte do dia, ele vai estar usando aí a energia das placas. Raramente, num sombreamento muito severo, é que vai buscar ali na bateria. Ele só vai usar mais quando tiver momentos aí de muita sombra ou quando estiver anoitecendo que a placa não estiver mandando. É assim que funciona o sistema de energia solar off-grid. Aproveitei para responder uma pergunta dos amigos esses dias aí. O sisteminha dele também conta com dois itens muito importantes para quem usa bateria de chumbo ácido em série, sistema de 24 volts, que é o balanceador e equalizador de baterias. E, principalmente, esse é o Teczinho aí, que a gente sempre deixa o link na descrição do vídeo. É o mais eficiente que a gente utilizou até hoje. Ele é responsável para, quando você coloca duas baterias em série, 12 volts, 12 volts para usar no sistema de 24, ele deixa a tensão delas bem equilibradinha para o sistema ficar todo redondinho. Então, esse realmente funciona. Tem muitos aí que é tão fraco a equalização, o balanceamento dele, que nem vale a pena. Mas esse é o Tec, é muito top. E, para finalizar, o amigo disse que tem uma desvantagem aí, que é não poder enviar energia produzida para outra residência como no sistema on-grid. Realmente, no sistema off-grid, você não tem como pegar a sua produção e enviar para outra residência. A não ser que seja vizinho, a casa pertinho, você puxa um fio e alimente ali a outra casa. No sistema on-grid, você pode pegar os créditos e mandar para outra residência com o mesmo CPF. A unidade consumidora tem que ser o mesmo dono. Também não pode pegar ali, ah, vou mandar para a casa da minha mãe. E se tiver no CPF dela, não vai aceitar. A conta também tem que estar no seu nome. Então, tem essa pequena desvantagem, porém, se faltou energia na cidade, as duas casas vão ficar apagadas. O off-grid, quem tiver, vai estar com a casa ligada, independente de ter energia da concessionária ou não. Sempre tenha os pós e contras. E nesse sistema, você não é sócio no governo. Não, quer dizer, não tem o governo colado aí no seu pescoço, sugando seu sangue. Então, vocês avalem quais as vantagens de ambos os sistemas. Muito obrigado aí aos amigos. E já vamos mandar aqui no salve. Os seis primeiros que chegaram no vídeo anterior, eu garantei seu salve. Cadê os homens? Chega, 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 chega. Nosso amigo Elton lá do Piauí. Grande abraço. Leandro Carvalho de Guarabira, na Paraíba. Chega, chega, chega. Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Sérgio Ferreira, Tribalbo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tem mais, Marcial Roberto de Araraquara, São Paulo. Nossa amiga Edione Lima, lá de Sorocaba, São Paulo. Grande abraço a todos vocês. Não deixe de entrar no grupo de desconto e verificar as promoções aí, que eu deixei o link promocional no comentário fixado e no grupo de desconto do AliExpress. Veja aí, o grupinho de desconto do canal tem desconto na Shopee, no Mercado Livre, no Amazon e no AliExpress. Tudo isso, os links estão no grupo de desconto do Telegram e do WhatsApp. E visite o site do canal, www.taciosimone.com. Estamos atualizando e colocando novidades e links para vocês lá promocionais.